Rezada de carnaval, Magalu, ofertas com até 50% de desconto, compre na loja e faça só em avião. Moto G52, R$ 1.399 ou R$ 139,90 mensais. Smart TV, R$ 32,00, R$ 1.099, no Pix. Moto E22, R$ 899, só R$ 89,90 por mês. Fogão 4, Bogas Esmaltec, R$ 499, no Pix. Ventilador 30cm ou liquidificador 550W, R$ 89,90 no Pix cada. Buscar no Magalu, tem no Magalu. Fogão 4, Bogas Esmaltec.